Olá, queridos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a análise de vídeo do Matheus. As análises de vídeo de faixa branca, eu tenho deixado um pouquinho de lado, mas eu tô voltando. Tava estruturando uma nova forma de fazer conteúdo e por isso tava meio que enrolando de fazer, porque eu não sou dois, eu tenho que fazer várias coisas durante o meu dia. E ao estruturar essa nova forma de fazer conteúdo, eu acabei deixando um pouco de lado o YouTube, mas estou de volta. A gente vai fazer aqui vídeo duas vezes por semana. Eu acho que duas vezes por semana é uma rotina boa e não sei pra quem não percebeu ainda, eu tô postando os shorts aqui no YouTube. Então, eu vou postando posição, eu vou postando os shorts, eu vou postando no meu Instagram. Aí eu tenho um TikTok agora também, que na verdade é só uma réplica do meu Instagram. Aí eu vou postando, agora eu tô fazendo alguns textos também, que esses textos vão ser melhor explicados num podcast futuro que eu tenho pra fazer. E todos esses projetos, eles vão começar a sair a partir de agora, meio que todos ao mesmo tempo. Então, pra estruturar tudo isso, eu demorei um tempo, tá bom? O grupo do Telegram continua ativo. Então, se você quiser entrar no grupo do Telegram pra conversar sobre Jiu-Jitsu, falar lá umas bobageadas, entra aqui no link da descrição. Escreve lá que o grupo é bem legal, bem dinâmico, o pessoal pergunta, tira dúvida. E o bom do Telegram é que ele fica com histórico de mensagem. Então, você pode pesquisar dúvidas antigas, pode ver coisas que já foram faladas e você não tava participando. Sem mais delongas, vamos pro vídeo então. Pra quem é novo aqui no canal, essas análises de faixa branca que eu faço, são análises que eu gosto de fazer, porque eu acho que eu tenho muito mais a acrescentar do que se eu fizer, por exemplo, uma análise de um faixa preta campeão mundial. O canal eu comecei fazendo análise de luta de faixa preta, mas analisar a luta do faixa preta não tem muito que eu posso acrescentar. É mais um comentário ou outro, ver uma posição ou outra, mas análise de luta do faixa branca eu tenho bastante a acrescentar. Uma coisa que eu sempre falo, né, que no começo da luta é importante você manter a iniciativa. A iniciativa vai fazer com que você tenha uma vantagem na luta contra o seu adversário de uma maneira que não é tão mensurável. Não dá pra falar assim, ó, se você começar com a iniciativa, você vai conseguir entrar seus golpes. Não é bem assim. Mas quem começa com a iniciativa tem mais chance de pontuar. E quem pontua primeiro na luta, eu já fiz um vídeo sobre isso, tem 83% de chance de vitória ao pontuar primeiro, ao começar na frente do placar. Então é importante isso, você manter a iniciativa. O Matheus é esse aqui da direita aqui, né? E aí, o que que acontece? Quando o Matheus começa, provavelmente ele já assiste o canal, ele sabe que ele tem que começar na iniciativa. Mas ele começa com uma postura que não é tão boa pra fazer a iniciativa. Por que que não é tão boa? Porque se o cara vier correndo pra cima com tudo, ele não vai conseguir bloquear o cara com essa base paralela. É muito difícil de bloquear o cara com a base paralela. Já pegou aquele cara que parece que você não consegue defender as quedas dele? É só porque a sua base tá paralela. Se o cara entra o golpe no momento que a sua base tá uma do lado da outra, fica muito difícil de você defender. Em contrapartida, quando começa a luta, eu não sei por que motivos, o adversário do Matheus tá com as mãos na cintura aqui, agachado. Cara, não deu tempo de cansar ainda. Então essa mão aqui, ela é só um... uma mania, um reflexo, um... não sei dizer o que, que só é errado. Não tem motivo. Se ele tivesse cansado, botar a mão aqui é uma coisa. Porque meio que ajuda você dar uma relaxada na parte de cima do tronco. Mas botar a mão no joelho, sem a luta ter acontecido ainda, o juiz acabou de falar valendo e você bota a mão aqui, o ideal é a mão tá na frente. E aí, o Matheus, por que que eu disse da base? Porque quando o Matheus pega a base, olha como ele já tem que ajeitar a base pra poder começar a atacar qualquer coisa assim. Então se o juiz der valendo, combate, você já bota o seu pé na frente e um pé atrás. Você não sabe o que o adversário vai fazer. Você não pode ficar esperando que o cara, ele vai esperar você. Entendeu? Se você se ajeitar pra poder fazer a posição. Então, atente-se à postura de luta. Principalmente no comecinho da luta, tá? O Matheus começa certo, a perna esquerda à frente, mão esquerda na gola, certo? E aí ele vai subir a mão direita. Subiu a mão direita e a mão esquerda foi lá pra manga. Repara que a base dele não arrumou. O problema de você começar com a base trocada, só pra fazer uma pegada que é um pouco mais fácil, chegar na pegada da canhota aqui, a pegada esquerda, não é muito bom, porque se você vai pra sua base tradicional, que é a base de destro, no caso do Matheus aqui, você esquece de trocar as pernas, principalmente se você faixa branca. Depois você acaba lembrando, né? Então, nesse momento em específico aqui que o Matheus tá, ele poderia ter tomado uma single leg, mas ele não tomou, né? Ele conseguiu puxar o cara pro chão e dar um quedão no cara aqui, sem muito esforço. Aqui, tá no 100 quilos. Quer fazer os 100 quilos ajoelhadinho assim? Não tem problema, não tem o menor problema mesmo. O ideal é só você também, igual eu já falo, manter o seu pé vivinho. Por quê? Se o cara der um upa no seu pé, você não vai ter que apoiar o pé de qualquer jeito. Então, se o cara der um upa pra cá, na direção do Matheus aqui, ficaria mais fácil pra ele conseguir defender. E aí entra a falta de paciência do faixa branca, né? Por quê? Ele deu a queda, ele tá ganhando. Aqui, ele tem pelo menos uns 20 segundos pra poder enrolar, até ele ver uma oportunidade boa de poder atacar. Quando essa oportunidade acontece? Quando o cara ali embaixo começa a querer sair. Quando o cara começa a querer sair, ele não tá mais na postura de defesa, e sim na postura de ataque. Então, o que acontece? Ele vai ter que fazer uma fuga de quadril, os pés dele vão abaixar. E aí, na hora que o Matheus fosse fazer o joelho na barriga, ficaria muito mais fácil de ele não enfiar esse joelho aqui no meio. Agora, o cara tá com essa perna levantada. Tá com essa perna levantada aqui. E você levanta o seu quadril, é pedir pro cara enfiar essa perna embaixo. Tá bom? Então, atente-se a... Ganha uma posição de domínio? Conta até 10, conta até 20. Você não vai ter uma punição de ficar ali abraçando o cara. Tenta enganar o cara com uma finalização primeiro. Ah, enganei o cara com a finalização? Então, agora eu tô numa postura legal aqui. Agora, agora, nesse momento, que o cara se desesperou, deu uma virada do quadril errado, ele fez uma coisa que não era pra ele fazer. Nesse momento, é a hora de eu botar o joelho na barriga e avançar. Repara que ele ainda tá dominando a cabeça, mas o cara... Dominar a cabeça quando o cara tá repondo, não ajuda muito. O que tem que fazer aqui é abaixar o quadril. Tá vendo que a mão dele... Tá vendo que o cara não se intimida? As pernas do cara não se intimida e tão voltando tranquilamente lá, ó. Pra dentro. Olha lá, repou a guarda. Aqui, nesse momento, o cara que tá embaixo tá moscando. Por quê? Se ele só abraçar a mão que tá abraçando a cabeça, abraça a mão que tá na cabeça, bota o gancho aqui embaixo, que tá fácil, ele raça o Matheus. Então, tô lá nos 100 quilos. O cara repou a guarda, volta pra postura da guarda. Não fica querendo atacar o cara aqui nessa posição, porque atacar o cara aqui nessa posição é pedir pra ser raspado. Na academia, se você faz isso com faixa azul, com faixa preta, provavelmente você já foi raspado. Então, atente-se pra não acontecer isso na competição com o cara que tem a sua faixa. O cara repou a guarda? Volta, faz a postura e passa a guarda. Como se o cara tivesse chamado na guarda. O Matheus ainda está com a iniciativa, porque ele fez o ponto, ele tá na frente do placar. Então, não tem motivo nenhum pra ele se desesperar e querer apertar a cabeça. Aqui ele já tá ok. O juiz vai parar pra dar punição, provavelmente. Deu punição e voltou de pé. Isso aqui não se faz, tá? Deu punição, é ali onde tá, continua de onde tá. Não volta de pé a posição, não. A não ser que o cara se fosse pra fora ou tivesse uma posição indefinida. Não se volta de pé a luta desse jeito. O juiz deu uma uma cagada aqui. Deu uma errada. Então, até o momento, assim, o Matheus tá ganhando a luta. Tá 2x0 pro Matheus. Tava na guarda, o juiz mandou a volta de pé erradamente. Aí, volta de pé. Quando volta de pé, o Matheus mantém a mesma base, a mesma base, ao contrário, mas agora, olha como ele bota o pé paralelo aqui, ó. E aí, o cara só bota a mão na calça. Olha lá, ele deu essa calça pro cara. E aí, como ele deu a calça pro cara, fica fácil de derrubar. Aí, agora, tá 2x2. Não sei porque o vídeo tá assim, todo zoado, mas tudo bem. O cara derrubou e caiu com o braço pra dentro, ó. O cara derrubou e caiu com o braço pra dentro. E o Matheus consegue enfiar o triângulo aqui. Boa posição. Pegou, puxou a cabeça. Filmou o teto. Aí, finalizou. Bateu. O que acontece aqui? Acontece o seguinte. O Matheus, ele finalizou o cara na guarda, né? Certo? Ele fez um triângulo, ele fez um triângulo bem tranquilo, ele não teve nenhum problema pra terminar a luta. O qual que... Onde aconteceu o problema do Matheus? Aconteceu o problema na escolha da estratégia. Por quê? Quando começou a luta, nitidamente o Matheus queria derrubar o cara. Ele segurou, bateu a mão em cima, derrubou o cara, botou o cara no chão, aí movimentou, derrubou o cara, ficou nos 100 quilos. E aí ele não tinha nada dos 100 quilos. Ele, erradamente, tentou botar um joelho na barriga, o que claramente ele não treina. O cara repôs, o juiz errou, voltou de pé e o cara derrubou ele. Agora ele tava na guarda. Na guarda, ele tem coisa pra fazer. Tanto que ele finalizou o cara no triângulo rapidamente, né? Bem rápido, bem tranquilo. E o Matheus é o cara grande, então provavelmente ele faz triângulo na academia muito bem. E aí é que entra, se você faz guarda na academia, se você só tem finalização da guarda, não tem porquê você querer derrubar o cara. O contrário também é verdade. Se eu só tenho posição por cima, não tem porquê você querer chamar na guarda. Ah, mas o cara é bom de queda. Dane-se que o cara é bom de queda. Eu não tô nem aí que o cara é bom de queda. você também tem que ser. Se você só faz posição por cima e você tá com medo e chama o cara na guarda, o que vai acontecer é que mesmo que você com sucesso chame o cara na guarda fechada, a melhor guarda da sua vida, você não vai ter nada pra fazer porque você não faz coisa dali. E o contrário também é verdade. Mesmo que a oportunidade de derrubar o cara seja muito boa, você não deve derrubar o cara se não é isso que você faz no treino. Eu sempre falo aqui como treine como você compete. Treinar como você vai competir é fazer na competição as posições que você vai treinar e não o contrário. Ah, eu fui lá na competição aí eu derrubei o cara então a partir de agora eu vou começar a treinar queda. Pode ser que você viu uma oportunidade de queda porque os caras são ruins de queda e aí você quer treinar queda pra poder fazer na próxima competição. Ótimo! Mas você não vai moldar o seu treino a sua competição. A sua competição que tem que ser moldada no treino. Você me entende? Você não pode pegar uma posição que só porque apareceu aí você vai mudar todo o seu jogo porque você falou assim ah, lá na hora me pareceu uma boa posição então eu vou começar a partir daqui agora. Só que vamos lembrar que é o seguinte você fez até você competir vamos supor aí que você tenha seis meses um ano de jiu-jitsu. Então nesses seis meses um ano de jiu-jitsu você tomou cuidado pra treinar uma certa gama de posições seja posição A, B, C ou D. Se amanhã você quiser treinar a posição E, F, G, H não tem o menor problema você deve treinar a posição E, F, G, H só que você tem que entender que você acabou de perder seis meses de jiu-jitsu. Não perdeu literalmente perdeu mas você não vai ter mais a experiência que você tem de seis meses. se você treinou seis meses aquela gama de posição e você agora quer mudar a posição só porque na competição me pareceu uma boa ideia a experiência daquelas posições A, B, C não passa pra D, E, F e você me entende? Então o que vai acontecer? Tudo bem quero mudar meu jogo muda o seu jogo só que você vai ter que entender que o seu jogo novo é novo e tudo que é novo é difícil de fazer tudo que é novo vai ser mais complicado então, ah, beleza treinei guarda compito com guarda treinei queda compito com queda então eu nunca vou eu nunca vou inverter eu compito com queda e faço guarda e compito com guarda e faço queda vai você vai você vai inverter só que aí o que vai acontecer? você vai ter que acrescentar a queda ao seu jogo de guarda como assim? eu não vou meter um harai goshi não vou fazer uma queda do judô linda eu vou fazer uma queda de guarda qual queda de guarda tem? ah, tem o balão tem o tomo inagi que é o tomo inagi é o balão com o pé na barriga tem o sumiga eixo que é o balão com o pé na virilha tem o kata otoshi tem o kata guruma que são posições que se você errar você já cai dentro da guarda você não vai fazer uma queda que não desrespeita ao seu jogo de guarda ah, e aí eu quero fazer queda e aí eu não eu não vou trabalhar a guarda vai, vai trabalhar a guarda só que quando você for trabalhar a guarda você não vai trabalhar ah, o birimbolo você é bom de queda não é? então o que você vai fazer? você vai trabalhar a guarda fechada e levantar a técnica você não precisa treinar todas as rapagens no fim das contas se você ficar de pé você ganha, certo? você faz o ponto então você treina a guarda e aí treina a sua guarda pra acrescentar somar o seu jogo de queda quando você tiver uma guarda pro seu jogo de queda e uma queda pro seu jogo de guarda tudo começa a fazer sentido e aí você começa a acrescentar a posição que vão encaixar no seu jogo ah, pô quando eu tô aqui na guarda e eu quero levantar acontece isso pô, olha aqui como aparece estrangulamento olha como aparece um armlock e não assim ah, eu vou então ah, eu quero treinar a guarda aí eu vi a guarda do miau eu gostei da guarda do miau e então agora eu vou fazer birimbolo não vai funcionar se o seu jogo é de queda porque a guarda do miau ela vai ser muito distante do seu jogo você tem que fazer o seu jogo compacto e aí você vai expandindo ele quanto mais simples for melhor você vai ser quanto mais complexo for mais difícil vai ser de treinar se você consegue treinar um jogo complexo é porque você faixa preta se você não consegue treinar um jogo completo então não tem porque você querer inventar de ser faixa preta não é faixa branca a sua hora vai chegar você vai ter um jogo complexo mas a complexidade começa com coisa simples certo? então é isso obrigado por assistir esse vídeo a gente se vê algum dia por aí os